Música Tá esperando jogar, Xena? Música Música Boa noite, Xena, boa noite Música Não dá 1 cumprimento Não dá 1 cumprimento Então, me dá 1 cumprimento Música Não dá 1,5 Não dá 1 cumprimento Música Tá melhor? Tá bom, então vamos. Temos que a cama não vai cair. Tá bom.